Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um unboxing. Manos vocês já viram pelo título? Sim? É verdade. Temos aqui finalmente os fones da Sony, não é? Que eles se chamam, como é? Pulse. E também temos o segundo comando da playstation 5. Manos tenho que agradecer e eu não estou abrindo e eu não estou a ser palhaço. Tenho que agradecer à Mel porque tudo que aqui está, estes dois artigos foram pagos por eles. De dois em dois anos recebo sempre um volto de 150 euros por parte da Mel. Com a questão da negociação do contrato que eu tenho. Há dois anos atrás comprámos esta cadeira e o rato que temos aqui pelo pipi. Este ano não era para comprar, não era para comprar os fones, são-vos muito sinceros, era para comprar sim um jogo e o comando extra, porque para mim o comando extra na playstation 5 é sempre essencial. Vamos fazer só o unboxing dos fones, não é? Aqui, comandos, o comando, exatamente igual a este e não tem muito que... Eu tenho que comprar isto porque eu queria comprar o jogo, o Last of Us, o Part 1 Remake. Gostaria de jogar essa versão aqui na playstation 5, só que estava a ter um problema porque não estava a ser incluído. Eu não sei porquê, então tive que optar pelos fones. Opa, ainda não experimentei mas acho que também não me vou arrepender porque assim já farto aqui de fios e... Opa, os fios estão sempre a levar as ticas. Os fones valem os 100 euros? Opa, não sei. Mas também como não fui eu que os paguei, não estou... Eu acho que valem, não sei. Eu não estou muito preocupado com isso. Vou fazer merda aí. Ok, vou fazer merda. O que é que isto traz aqui? Olha lá. Pronto. Só põe em cima. Eu espero que este cabo não venha danificado. Nós temos tido a Z. E esta também está IPC. Prontos. O primeiro cabo que veio no comando vinha danificado. Ok. Isto carrega. Isto é penzinha. Traz aqui um plástico que eu tenho que tirar isto. Ok. Já posso tirar. Prontos. Prontos. Isto. Prontos. Isto é penzinha. E por último. Temos o jacks. Pá, tu podes ligar isto com o cabo também. E pelo que me consta. Acho que isto também tem microfone. Ok. Falta. São os fontes. Exatamente. Deixa-me aqui ver. Isto tem. Exato. Tem o volume. E tem exceto. Exceto. Ok. Dá para falar nos jogos. Off. Monitor. Não sei. Prontos. Estás aqui. Um plástico que sim. Não sei. Não sei. Então são estes. Os famosos. Agora. As esponjas. São muito fofas. Agora. Como é que isto é? Supostamente. Left. To Right. Será assim? São confortáveis. Agora sim. A curiosidade. Manos. Havia uns pretos. Eu mandei vir em branco. Porque eu gosto de branco. Acho que a consola branca fica bonita. E é isto. Manos. É isto. Agora. Aliarmos isto. E ver. Se isto funciona. Por exemplo. O que eles dizem. O Hogwarts Legacy. Com estes fones. Tens uma experiência. Brutal. Manos. Ok. De qualquer maneira. Apá. Eu espero depois. É não ter stress. Aqui com a Elgato. Porque. Da forma como eu tinha aqui. As ligações. A nível de sons. Era porque. Antigamente. Quando se ligava. O Jack. Ao comando. Ela automaticamente. Cortaria o som. Da Elgato. É uma coisa que. Por exemplo. Na Xbox. Não acontece isso. Eu acho que. Apá. Ah está. A Playstation. Tem mais proteções. E. É mais complexa. Nesse aspecto. Mas pronto. Ok. Vamos então. Depois experimentar. E. Dual hidden. Microfones. Apá. Isto deve ter. Uma boa captura de som. Tem dois microfones. Easy access controls. Apá. Isto não deve ser. Muito difícil. Ligar. É ligar o bluetooth. Ligar a console. Meus queridos. Inxt. Espero que tês tudo bem com vocês. OK. Tchau. Tchau.